Estamos de volta! E você que está aí do outro lado? Já imaginou ter os looks das celebridades pagando muito pouco? Então presta atenção e venha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Gente, olha só que vestido lindo esse da Nayana, gente. Um preto longo, batonzão vermelho. Olha só que lindo que fica o vestido. Esse vestido aí, olha, você vai para um casamento, vai para uma formatura e você vai arrebentar, porque ele modela o corpo e embaixo ele abre um pouquinho como se fosse sereia. Sabe aquele modismo da sereia? Esse aí que você está vendo no vestido da Nayana. Ainda tem um detalhe nas costas, viu? Costuradinho nas costas, lindo para você arrebentar. E olha só esse brinco. É um brinco com azul meio marmorizado, lindo. E olha o meu vestido, todo folgadinho, para o fim de semana, para você ir tomar um café da manhã, bem legal. Ou até para ir para um shopping. Só muda o sapato. Coloca um sapatinho mais alto, alguma coisinha assim, para poder dar um detalhe melhor aí, maior, para poder você ir para o shopping. E ele arrebenta. Arrebenta, super confortável, fresquinho. Você está acompanhando aí, está vendo? E o brinco, gente, olha só meu brinco, que lindo. É um brinco em madeira, com um branquinho assim, meio beige. Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Aproveita para aumentar sua renda, sendo uma revendedora dos catálogos Hiroshima. Hiroshima, eles são grátis, viu? Você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone DDD92. Atenção você que mora no interior do estado. Seu DDD97, presta atenção, porque para falar com Hiroshima, você tem que discar a DDD92. 3232-4570. Ou então entra no site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Continua ligado com a gente, se liga aqui, que a gente aí, a pessoa olha para lá, né, Natal? Aí o Cristiano Loureiro fica doido. Daqui a pouco o Cristiano vem cortar meu cabelo. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente estava falando agora aqui dos catálogos Hiroshima, né? De como você se produzir e tal, fica legal. Ninguém se produz sem uma boa maquiagem, né, não? Então, ontem, você que estava aí do outro lado acompanhou que a gente trouxe para você o Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem, né? E teve ganhador no Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem. Vem cá, Natália. E agora que ninguém trouxe o guarda... Traz ali o teu presente. Volta lá e pega o teu presente. Traz o teu presente junto. Eita, vai. Vem cá, isso. Tudo bom, Natália? Tudo. Tem quantos anos, Natália? Tenho 11. A Natália tem 11 anos, mas a mãe dela está aqui filmando tudo, tá? Que ela não quis entrar e a Natália está recebendo o prêmio. Estava em casa, mas eu falei que eu tomei o telefone. Não foi ou foi contigo? Não, foi comigo. Ah, você mesma que ligou? Que show. Então assiste o programa todo dia, né, Natália? Sim. Você usa maquiagem mesmo, né? Que eu estou vendo esse batonzão aí, pinta. Olha a mãe dela ali, ó. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa. Ontem nós tivemos o nosso agora premiado, a importadora 3 elefantes. E a gente tem aqui um super kit de maquiagem. Eu disse pra você que tinha sombra, uma paleta de sombras. Tem base, tem pó compacto, tem um perfume. Tem tudo que você precisa pra ficar muito gato, tá? E gata também, né? Pra ficar muito gata, como a Natália aqui, que é pequenininha. Mas aí usa maquiagem bem clarinha, tá? A escolha da paleta de sombra bem clarinha, tá, mãe? Maquiagem clarinha, sabe? Porque ela tem 11 anos só. Mas a mãe vai usar também, né, Alessandra? A Alessandra vai usar também. E aí a gente está entregando agora. Tem rímel também aqui da Maybelline, então eu adoro. A gente vai entregar agora aqui. Segura aqui pra mim, por favor, Natália. Me ajuda. Olha. Ainda vem uma bolsa. Que eu adoro essa bolsa, que dá bem pro supermercado. Pra não gastar sacola plástica e não jogar sacola plástica no mundo, né? A gente está vendo aí. E a gente leva pra levar roupa, né? Colocar uns produtos aqui dentro pra poder você ir pro trabalho. Não ficar andando com um monte de coisa. Dá pra levar pro shopping. Tudo isso, tá? Então você que está indo ao outro lado acompanhando o programa, fica ligado. Obrigada, Natália. Natália, tu estuda? Sim. Fala aqui no microfone. Estudo. Estudo. Tem mochila? Tenho. Dá pra levar livro também pra escola, né? Dá. Quem tá em casa te assistindo? A minha irmã, o meu pai tá trabalhando, as minhas duas irmãs e a minha vizinha que tá lá. Como é o nome das tuas irmãs? Evelyn e Emily. Evelyn e Emily. Um beijo. Peixinho, o coração explode pra vocês. Um grande beijo pra vocês, viu? Daqui a pouquinho a Natália está chegando aí com um monte de maquiagem, tá? Depois faz a conferência e faz a divisão, todo mundo aí. Vai entregar pra tuas irmãs também? Tô. Vai dividir também? Então tá ótimo. Obrigada, viu, Natália? Um beijo. Um grande beijo pra Alessandra que tá aqui. Muito obrigada. Continue participando. Você que tem do outro lado, Natália vai continuar participando. 11 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente vai trazer pra você. A gente acaba de falar de coisa alegre, acaba de beijar aqui a Natália, abraçar a Natália. Mas a gente tem notícia também que é chata. E uma dessas notícias que tem tirado o sono, tanto dos brasileiros, quanto dos amazonenses, do Brasil inteiro e também, essencialmente aqui dos nossos amazonenses, é o desemprego. E tem sido um problema o desemprego pra muitos jovens. Segundo o Ministério do Trabalho, o número de contratações de jovens aqui no Amazonas caiu, pasmem, 41%. Não acredita não? Vou te provar. Olha aí. Os irmãos Magda e Gilson são dois dos milhares de jovens desempregados. Ela é formada em logística, já estagiou na área quando estudava, mas depois de concluir a faculdade, não conseguiu mais trabalho. Meu último trabalho foi agora no final de 2016. E de lá pra cá eu ainda não consegui nada. O irmão dela também não conseguiu emprego depois que terminou o curso de pedagogia. Pra ele, um dos fatores que podem ter dificultado é a falta de prática exigida pelo mercado. Quando você começa a deparar a teoria com a realidade, é um choque que dá. E infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas se deparam e fazem aquela análise. Não, isso não é pra mim. Mas o que também pode atrapalhar jovens como eles é a falta de experiência. Se eles veem que a pessoa não tem experiência, eles eliminam logo aquele candidato. Eles não dão a oportunidade para pessoas novas que estão ingressando no mercado de trabalho. E olha que mesmo com o ensino superior completo e cursos técnicos, tem sido difícil para Magda e Gilson encontrar um emprego. Não sei se o erro está em mim, não sei se realmente está difícil, mas pelo que eu converso com as pessoas, converso com os meus amigos que se formaram junto comigo, não está fácil. Com a grande quantidade de faculdades particulares, o acesso à educação aumentou. Ou seja, mais pessoas no mercado de trabalho e menos vagas por causa da crise econômica. Por isso, para vencer essa luta por um emprego, os universitários precisam entender que o comportamento dentro de uma empresa é essencial. Então, ainda que você tenha formação superior, ainda que você atenda às exigências técnicas de formação, se você não tiver o comportamento desejado para aquela função, você não vai conseguir a vaga. Por isso, não basta só estudar. É preciso aprimorar o comportamento e as habilidades. Todo mundo diz estudar, se especializar, novas colocações. Mas eu diria que, talvez, olhar para dentro de si que habilidades estão faltando nela e desenvolver essas habilidades. Às vezes, o profissional é excelente técnico, às vezes, é excelente engenheiro. Mas aí, na hora de expressar o público, ele gagueja, ele não consegue desenrolar, desenvolver aquilo que ele quer por conta de falta de comunicação. E, além disso, o currículo também é peça fundamental na hora de se apresentar. Você começa a construir o seu currículo ainda durante a faculdade. Então, se envolver em monitorias, buscar estágios, buscar atividades que desenvolvam o seu potencial é muito importante. Mesmo que você não consiga um estágio remunerado, um estágio na área, se envolva em alguma atividade, seja na igreja, na comunidade, que vai fazer com que você desenvolva habilidades comportamentais. Como no caso do Pedro. Ele ainda tem 17 anos, mas já conquistou um lugar no mercado de trabalho. Ele estuda engenharia mecânica e já é professor. Ainda estou querendo descobrir se eu vou continuar nessa área do magistrado e tal, tudo mais. Mas a tendência é essa, né? Que já estou trabalhando no ramo, então... E, olha, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês aqui, que a gente enfrenta muito na redação aqui, em qualquer lugar, né? Quem tem mais de uma profissão sabe disso. Eu preciso lidar sempre com dois grupos de trabalho diferentes, porque tenho mais de uma profissão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É impressionante como aquele servidor, aquele funcionário, que é o chamado pau para toda obra, que a gente sabe que pode contar com ele, que a gente sabe que é um funcionário que não falta, é um funcionário que não mistura a vida pessoal com o trabalho, obviamente guardados as devidas proporções, que chega um momento que às vezes é inevitável, quando você tem principalmente problemas de doença na família e tudo. Esse funcionário, ele é um funcionário que todo mundo sabe que pode contar. Então, esse funcionário, ele nem precisa ser excelente. Óbvio que ele tem que saber o ofício dele, óbvio que ele tem que entender o trabalho dele, mas ele não precisa ser excelente. Mas se é um funcionário que a chefia sabe que ele não falta, que ele chega no horário, ele é pontual, ele sabe lidar com a dificuldade do trabalho, porque não se enganem, em todo lugar tem dificuldade. A gente tem dificuldade na nossa família, que é sangue do nosso sangue, que a gente já nasceu amando. Você imagina conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, que não são nossos parentes. Então, é difícil conviver com o diferente, é difícil conviver com aquela pessoa que você acabou de conhecer, e é difícil você conhecer a pessoa e entender que aquela pessoa tem defeitos como você. Todos nós temos defeitos. Esse cidadão, esse funcionário, esse empregado, essa pessoa que sabe lidar e que tem inteligência emocional, é uma pessoa que se pode contar, que pode ter certeza, é uma pessoa que a chefia vai pensar uma, duas vezes, quando tem um degola, como a gente chama, quando tem uma demissão, vai pensar uma, duas vezes antes de demitir. Então, é muito importante que você seja preparado para o mercado de trabalho? Sim. É muito importante que você tenha seus cursos de especialidade, suas especialidades, que você saiba falar mais de um idioma. Me lembro muito bem, Marcela Rosa, fazendo um vivo no Facebook dela, conversando sobre esse meio jornalístico, porque afinal de contas ela é referência nessa área, e ela sempre diz assim, é impressionante como eu sempre pego currículos com inglês básico, espanhol básico, francês básico, tinha uma pessoa que disse lá que falava francês, você precisa ter um nível de idioma avançado, você tem que saber se comunicar e conseguir se comunicar. Se não, vou dizer uma coisa para vocês, você faz o que com o inglês básico hoje em dia? Não faz, não consegue fazer nada. O inglês básico é aquele que coloca the books on the table, que sabe dizer que o livro está em cima da mesa? E aí? Então, é preciso que você se empenhe e consiga dar um plus para o seu trabalho. Aí sim, você vai ter chances. E outra, eu vou dizer uma coisa para vocês, achar emprego não é fácil, mas manter o emprego também não é. Então, é muito importante que a gente tenha inteligência emocional, que a gente consiga aprender e entender o que é o mercado de trabalho, e, principalmente, entender que quando você é aprovado e você entra num trabalho, você precisa saber manter o seu emprego. 11 horas e 31 minutos. Vamos lá, gente? Vamos lá. A gente muda agora de assunto, fala de coisa boa, fala de moda, fala de... Agora está chique. A gente vai trazer o Bruno Fonseca, que está junto com o Jean Carlos, lá no terminal da Cachoeirinha. Está lá na Zona Sul, lá no centro da cidade. Está lá trazendo informações para a gente. Vai ver agora, vai avaliar qual é a... Como é que está a moda das meninas lá, se estão direitinho. Olha ele com o finger ali, ó. Está muito cheio de graça. Olha. Márcia, tudo bem? Muito boa tarde para você que está em casa. Muito boa tarde para você que está em casa. Olha só. Márcia, eu encontrei uma boneca que é a tua cara. Dá para vender, Márcia. Dá para ganhar dinheiro. É a boneca da Márcia Lasmar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Muito bom dia para você. Em casa, 11 horas e 32 minutos. A pedidos, voltamos ao centro de Manaus, aqui na Marechal Deodoro, onde milhares de pessoas transitam por aqui todos os dias. Aqui tem muitas lojas para você que não conhece. Muitas pessoas trabalham aqui na Marechal Deodoro. E agora, ele está aqui. Vem cá, Jean Carlos. Ele que é o estilista das nossas celebridades do Amazonas. Tudo bem, Jean? Agora, eu estou chiquei que está um sucesso, né? Graças a Deus, gente. Todo mundo que a gente para aqui, fica ligado no programa. Todo mundo está assistindo. E hoje só é uma prévia do que nós vamos apresentar amanhã para vocês, viu? É verdade. Porque, olha só. Atenção, mulherada do centro de Manaus. Vem para cá. Vem para cá para Marechal Deodoro. Porque o que vai ganhar essa mulher, hein? Caso ela seja aprovada, né, Jean? Ela vai ganhar uma bela de uma transformação com o top maquiador Johnny Almeida, que é o maquiador de grandes nomes do nosso estado. Maquiador dos itens do garantido. Fora que vai ganhar um look da Ian Confecções, viu? Olha só, Ian Confecções arrebentando. E em março, a mulherada vai desfilar aqui nessa passarela centenária aqui no centro da capital. E olha só, Jean, quais são os critérios de hoje? É, a participância, ela precisa ter a disponibilidade, viu? Porque ela vai precisar ter a disponibilidade durante o dia todinho para ir no salão, tá? No salão do Johnny. Depois a gente vai trazê-la para a loja da Ian Confecções para escolher o look. E aí amanhã ela vai ter que estar ao vivo no programa. Ao vivo no programa aí com a Márcia. E a boneca da Márcia está aqui, ó, sendo vendida toda hora. Olha só, daqui a pouco então a gente volta, Márcia. O lance aqui é desfilar. Afasta aí, Márcio, afasta. Só não pega daqui para cá. Atenção, vamos desfilar aqui no centro de Manaus. E a galera aqui, ó, a galera aqui, ó, vem cá, vem cá. A galera está mexendo aqui, Márcia. A galera quer mandar um abraço, manda um abraço para a Márcia. E aí, Márcia, um abraço para você, Márcia. Você quer comprar a camisa de 10 reais que vem comigo, tá? Oi, Márcia, vem com nós, hein, as novidades aqui no centro da Marechal. Baixa e palma. Tá tudo. E aí, olha só, é calça. Tem até sutiã aqui. E aí. Daqui a pouco é de volta. Agora eu estou chiquê. Adorei. Olha, essa galera toda aí, eu já, claro que já fiquei com eles aí, eu já fui a Marechal também. Toda vez que a gente está na Marechal, é essa festa. É uma alegria só. E, Bruno, vou logo te deixar essa missão, viu? Faz a propaganda da loja dos meninos aí, porque eles ganham por comissão. Então aproveita que tu está aí e já faz a propaganda da loja dos meninos aí, porque é impressionante como eles dão ibope para o nosso programa da comunidade. Um grande beijo para todo mundo que está aí na loja, que está vendendo, que está no meio da rua, que está no sol, que está no calor, que está nessa correria toda, que é o mês de agosto, que é agosto aqui na nossa cidade. É um calor louco e eles estão lá firmes e fortes, fazendo render o fim do mês e garantindo o fim do mês. Um grande beijo para todo mundo que está na Marechal. 11 horas e 35 minutos, daqui a pouco a gente volta com o Bruno de lá, tá? Mas agora eu vou te dar uma dica. Tá preparado para receber a dica aqui no nosso programa da comunidade? Então vem aqui comigo, vem. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação chata de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróitas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas, e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda mais rápidos e melhores, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem as dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 11 horas e 36 minutos, vai já virar o relógio você que está aí do outro lado. Olha, gente, tem futebol na sexta-feira. Nessa sexta-feira, o jogo entre Iranduba e Leôs de Santa Catarina é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E as meninas intensificaram a preparação para a partida. Tem que intensificar mesmo, porque não pode fazer feio, não. O pessoal de Iranduba nunca faz feio. As meninas de Iranduba nunca fazem feio. Vamos acompanhar a reportagem. O momento é de concentração. Por aqui, muito treino. A gente conhece a habilidade delas, o posicionamento delas. A gente sabe que tem uma melhor do mundo lá. Então, para a gente, é uma referência. A gente tem que só colocar a cabeça no lugar e manter o pé no chão. As meninas que vieram do futebol não têm sentido tanta dificuldade no futsal. Agora elas conseguiram chegar na final da Copa do Brasil de futsal feminino e vão enfrentar o Leôs da Serra de Santa Catarina. A gente já vem há duas semanas se preparando para esse jogo da final. Sabe da responsabilidade que é esse primeiro jogo. Nós temos que fazer o dever de casa. A gente se preparou durante essas duas semanas. E esperamos sexta-feira fazer um bom resultado. O time pode ter um desfalque no jogo desta sexta-feira. É que a artilheira da competição, a Mona Lisa, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Só que o Hulk da Amazônia vai tentar a liberação da jogadora para participar da partida. A Mona Lisa está convocada para a Seleção, se apresentou ontem. A nossa diretoria está entrando em contato com o doutor Marco Aurélio, que é o coordenador da Seleção, para ver se há essa possibilidade de liberar ela para esse jogo. Mas caso não ocorra essa liberação, tem a Laura, tem a Giovanna, tem a Gisele, que estão preparadas para substituí-la. Jane, outro destaque da equipe, também foi convocada, mas para a Seleção Principal. A capitã do Iranduba foi chamada para dois amistosos contra a Austrália em setembro. Por isso, ainda não sabe se vai participar do jogo de volta. Eu não sei se eu vou votar para o segundo jogo ou não, devido a essa convocação que será dia 8, a apresentação, e a final dia 9, né? Mas independente se eu tiver ou não, o nosso grupo é qualificado. A gente tem que pensar primeiro em sexta-feira, para depois pensar no dia 9. É, o confronto vai ser difícil, mas o Hulk tem um reforço de peso, a torcida. Muitos falam que a torcida, às vezes, prejudica, mas para mim não, quanto mais torcedor tiver, melhor ainda, jogo melhor. A partida contra o Leoas da Serra vai ser nesta sexta-feira, às 8h30, no Ginásio Poliesportivo de Manaus, Antiga Arena Amadeu Teixeira. Olha, gente, a Jane é que está, de Jane, né? A de Jane é que está certa. Vamos dar um passo de cada vez. Vamos ver como é que vai ser o jogo de sexto, depois a gente pensa lá na frente. A gente tem que viver a vida desse jeito, um passo de cada vez, né? Claro que planejando o futuro, pensando no futuro, mas um passo de cada vez. São 11 horas e 39 minutos. Olha só o que a gente vai ter ainda nesta edição do nosso programa da comunidade. Hoje é de... Já está tudo aqui, os ingredientes já estão todos aqui, né? Isso mesmo. Logo após o comercial, nós vamos voltar novamente e aí nós vamos já começar aqui a ensinar. Porque aqui os ingredientes já estão tudo aqui preparados para esperando você aí de casa pegar. Ainda dá tempo, né, Marcia, de pegar lá o caderninho e tal. Você que gosta de cozinhar, para aprender essa receita super prática e saudável. Eu estou mostrando aqui porque eu acho lindo, gente, o sal. Olha o sal rosa. É lindo esse sal, né? Ele é lindo mesmo. Não é lindo? É impressionante como comida saudável é muito mais bonita. Primeiro que ela não deixa aquela dor na consciência, né? Quando você come uma besteira que fica assim, poxa, para que eu fui comer? Não deixa, não tem isso. Não tem dor na consciência com comida saudável, né? Não, só tem benefício. Só benefício. Ainda é bonito e ainda tem benefício. É remédio. Olha que legal, é remédio. Comida é remédio. E você vai aprender o que é fazer um hambúrguer totalmente vegetal, 100% vegano. Eu adoro essa palavra, vegano. 100% vegetal. E a gente vai mostrar para você, já mostrou maionese, mostrou o pão de hambúrguer, que foi feito com feijão. E hoje a gente vai mostrar como é que se faz o pão. A gente volta já, já. Não sai daí, não.